Fala, pessoal que tá se preparando para um concurso aí da Polícia Civil. Tudo bem com vocês? Bem-vindos aqui ao canal do Cablan. Eu sou o professor Cablan e nessa aula eu trago pra vocês uma questão de matemática envolvendo probabilidade. Esse assunto que sempre cai nas provas de concurso, tá? Então vem comigo aqui, ó. Antes de mais nada, se inscreve aí no canal, deixa o seu joinha, né? Deixa o joinha, deixa o like aí, tamo junto. Vem pra mais um vídeo. Pessoal, tô pegando essas questões aí da prova do último concurso que teve em São Paulo, que foi de 2013, tá? O concurso de perito aí, prova preambular, perito criminal, certo? Então eu vou tentar fazer todas as questões dessa prova com vocês, ó. As questões de matemática, raciocínio lógico e ciência da natureza. Olha aí, ó. Em um saco opaco foram colocados 64 bolinhas, bolas, 64 bolas. Sendo 48 amarelas, 16 brancas. A seguir, as bolas foram bem misturadas e retiradas 10 bolas do saco ao acaso, sem recolocá-las de volta. O conteúdo do saco foi novamente misturado e a probabilidade de se retirar uma bola branca diminuiu entre 1, 36 avos, tá? O número de bolas brancas retiradas foi. Então, questão de probabilidade, questão tranquila, questão muito boa. É o seguinte, primeiro eu vou te explicar aqui o que é probabilidade, ó. Pessoal, probabilidade nada mais é que uma razão, tá? Razão entre os elementos do conjunto que a gente chama de evento, né? Então, o número de elementos do conjunto E, que é o que a gente quer que aconteça, dividido pelo total de possibilidades, que é o conjunto que a gente chama de conjunto, é o espaço amostral, tá? Então, é isso que a gente faz na probabilidade. A gente pega esses dois valores, divide um pelo outro, né? Ou deixa em forma de fração também, ou deixa em forma decimal, ou porcentagem. São as três formas de representar uma probabilidade, tá? Dito isso, ó, então de novo, probabilidade é a razão, ou seja, a divisão entre o número de casos favoráveis, dividido pelo total de casos possíveis, né? Então, vejamos, ó, começando aqui, calculando a probabilidade de você retirar uma bolinha branca antes, antes de tirar dez bolas desse saco, tá? Então, fica assim, ó. Vamos identificar quem são os elementos, né? Nosso espaço, nosso evento, no caso, né? O número de elementos desse evento aqui, deixa eu colocar assim, ó. Número de elementos do E, que é o que? Bolinha branca. Antes de tirar, né? São dezesseis. Então, nós temos dezesseis. E o número de elementos do nosso espaço amostral, antes de retirar dez, eram quarenta e oito bolas. Aliás, quarenta e oito não. Sessenta e quatro bolas, né? O total de bolas, hein? Sessenta e quatro, tudo bem? Então, dito isso, vamos fazer a conta aqui, ó. Tínhamos dezesseis dividido por sessenta e quatro. Essa era a probabilidade antes, tá? Antes de diminuir dez, aí. Então, ficou dezesseis simplificando, dá um. E aqui dá quatro, né? Quatro vezes dezesseis vai dar sessenta e quatro. Então, é um quarto, tá? A probabilidade inicial era um quarto. No final das contas, depois que retirou dez bolinhas, o que aconteceu com a probabilidade? A probabilidade, pessoal, diminuiu um trinta e seis avos, tá? Então, nós tínhamos um quarto, que era a probabilidade, menos um trinta e seis avos. Essa é a nova probabilidade, tá, pessoal? Isso aqui é igual o quê? O número de elementos, ou seja, o número de bolinhas brancas, né? Que eu vou chamar aqui de... Isso aqui, né? De... E linha, pra não confundir com o outro. Dividido pelo total de bolas. Bom, como tirou dez, tinha um sessenta e quatro, agora tem apenas cinquenta e quatro. Pessoal, é só isso. Vamos isolar aqui o NE. O NE vai nos dar o número de bolas que restaram no sexto, tá? Então, vamos isolar aqui, ó. Fica assim. Dividido aqui. A dica que eu dou pra você resolver rapidamente uma fração assim, ó. Subtração de fração é o quê? Deixar elas no mesmo denominador, tá, pessoal? Então, vamos tentar chegar no trinta e seis aqui, ó. Pra isso, a gente vai multiplicar por nove em cima e embaixo, tá? Então, ficou trinta e seis no denominador. Dessa forma, é só manter o denominador, correto? E subtrair os numeradores, tá? Nove menos um dá oito. Pronto. Do outro lado, nós temos o número de elementos, né? Número de bolas brancas. Dividido por cinquenta e quatro. Gente, aqui tá tranquilo, né? Vamos começar aqui em cima, aqui, então, ó. Passou multiplicando, né? Nós teremos, então, que o número de bolas que restaram no sexto, que eu chamei de E', vai ser o quê? O oito, né, que tava lá. O cinquenta e quatro passou multiplicando. Isso aí, dividido por trinta e seis. Pessoal, eu só faço as contas no final, tá? Porque sempre, geralmente, dá pra gente o quê? Simplificar as coisas. E aí, não precisa fazer conta complicada demais, tá? Então, aqui ficou assim, ó. Trinta e seis... É... Cinquenta e quatro dá pra dividir por nove, não dá, não? Se eu não me engano, é seis vezes nove, né? Então, ficou legal, ficou bacana, ó. O que a gente vai fazer aqui, então? Simplificar isso aqui, pessoal. Dividiu por nove aqui, dá seis. Dividiu por nove aqui, vai dar quatro. Certo? E oito. Dividiu por quatro, vai dar dois. Então, no final das contas, deu duas vezes seis, doze, pessoal. Ou seja, nós temos doze bolas no sexto. Doze bolas brancas, tá? Bom, se tinha dezesseis, quer dizer o quê? Dezesseis menos doze, quer dizer que foram retiradas quatro bolas. Então, quatro bolas, alternativa D aí, ó. Foram retiradas, né, do sexto, quatro bolas. Olha que questão bacana, né? Questão que cobrou aí, ó. Cobrou de vocês aí. O fundamento, né? O fundamento de probabilidade, coisa assim, coisa elementar, né? Só mesmo assim, realmente, o basicão. Pessoal, o que você achou dessa questão aí de probabilidade? Estudem probabilidade, que sempre vai cair probabilidade, tá, pessoal? Então, probabilidade não tem segredo. É uma razão, uma divisão, né? Identifica o que você quer, a quantidade de elementos. Identifica o total de possibilidades. Faz a divisão dos dois e já era, mano. O resto é o resto. Tamo junto, é lá, irmãos e estudos. Até a próxima, tchau.